Tá bom demais aqui, é carnaval Pirinópolis! E não é que essa animação contagia? É uma festa pra família, cheia de alegria. Quando tiver música, nós tá indo. Roda a cidade toda e para na principal. Cidade toda! Oh, 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 oh! Vai recorre, vai recorre, vai recorre, vai recorre, vai recorre, vai recorre! É o segundo dia. Tem ânimo pra mais um cinco? Tem, tem sim. Tem mais um ano inteiro. Há 17 anos acontece esse carnaval tradicional aqui na cidade histórica de Pirinópolis. Daqui da rua, eles vão tocando, cantando, até chegar à avenida principal da cidade. Ali em frente à prefeitura, tem um palco montado onde acontecem os shows no final da noite. Lembrando, hoje é o quarto dia de festa e parece o primeiro. Olha a animação desse pessoal. E assim as pessoas acompanham os bloquinhos por quase todas as ruas do centro histórico da cidade. E haja pique. A gente dorme ali, tipo assim, de sete às doze da manhã. Das três em diante a gente já está aqui e depois vai para o show. Então eu resolvi entrar na onda, peguei essa diadema emprestada. E nesse palco principal, onde as bandas tocam aí, animando todo esse pessoal até as quatro horas da manhã. Eu decidi entrar no meio para curtir um pouquinho. Bora lá pular nessa animação do pessoal, hein? Vamos lá, gente! Com o efetivo reforçado, a PM atendeu poucas ocorrências nas ruas da cidade. Nós tivemos aí uma média de 40 mil foliões, destacando aí a tranquilidade que esses foliões tiveram aqui junto com a polícia militar. Nós fizemos um policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos, em todos os locais onde haviam folia, haviam shows. E graças a Deus, até o presente momento, sem problemas. O número de foliões superou a expectativa do secretário de turismo da cidade. Até o momento, chegamos com 40 mil pessoas e até amanhã, com certeza, vai passar de 50 mil pessoas ao longo desses seis dias. O encerramento da festa acontece nesta terça-feira com uma matinê para as crianças.